E aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouco sobre a brigada paraquedista? Bom, eu tive a grata satisfação de servir lá no Rio de Janeiro, nessa grande unidade, comandada por um oficial general, nos idos de 2001 e 2002. Foi nessa brigada que eu fiz o curso básico paraquedista, fiz também o curso mestre de salto, estágio de salto livre, mestre de salto livre. Eu fui realmente bastante feliz. Foi um desafio, a superação é muito grande, porque eu cheguei lá pé preto, como a gente diz, que é o militar que não tem o curso, e na sequência, quando você faz o curso básico paraquedista, passa a usar o boot marrom e aí deixa de ser pé preto. Então, foi bastante, foi um desafio muito grande. Imagina um tenente praticamente recém sair da AMAN, chegar numa tropa em que todo mundo usa boina vermelha e boot marrom, e na formatura só você de boina verde e pé preto, quer dizer, você se destaca com a alface na cabeça, e o pé preto no pé. Mas logo na sequência, graças a Deus, deu certo e eu fui muito feliz lá ao longo de dois anos, e foi também ao longo do tempo que eu fiz o curso de comandos e na sequência parti para as operações especiais. E é bastante interessante também, porque nesse aspecto a minha carreira militar, de novo, cruzou com a do Bolsonaro. Ele sempre, ele também é um militar paraquedista, embora fosse, embora seja de artilharia, então ele não serviu no 26 como eu servi, mas o espírito paraquedista é uniforme em todas as armas, e isso é muito interessante, o fato de eu também ter passado para os mesmos bancos escolares, vamos dizer assim, a mesma ralação lá na Brigada Paraquedista que ele, alguns muitos anos depois, na verdade, mas isso fez com que eu conseguisse também entender um pouco melhor a cabeça de alguém que hoje está um candidato com viabilidade à presidência da República. Então, a primeira ligação, vamos dizer assim, intelectual, afetiva, foi na AMAN, tendo em vista que nós nos formamos na mesma academia, e depois fizemos o curso básico paraquedista e o mestre de salto, que são cursos ligados à área terrestre. E, de novo, eu repito, a experiência para mim na Brigada Paraquedista foi excepcional, foi realmente o local onde eu aprendi uma série de valores que eu também cultivo até hoje, de persistência, de abnegação, de rusticidade, que são, assim, algo que a gente utiliza não só para a vida militar, mas que pode ser empregado em qualquer contexto, de modo especial, a partir do momento que eu decidi entrar também, contribuir de uma maneira maior para o país, adentrando ou aspirando ser, adentrando a carreira política. Então, foram experiências bastante marcantes e que me aproximaram ainda mais do Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro Jair Bolsonaro Jair Bolsonaro